Olá pessoal, vamos tratar agora a última parte da administração pública, que é o artigo 43 da Constituição, que é das regiões. É um artigo que cai basicamente pela literalidade na sua prova, mas pode ser que a banca queira confundir você com o artigo 25 da Constituição, pois o artigo 43 trata exclusivamente de uma prerrogativa da União para estabelecer regiões de desenvolvimento. Então, para efeitos administrativos, a União poderá articular sua ação em um mesmo complexo geoeconômico e social, visando ao seu desenvolvimento e a redução das desigualdades sociais. Então, isso não se confunde com a prerrogativa que os Estados-membros têm para criar micro-regiões ou regiões de desenvolvimento, regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e micro-regiões, conforme previsto lá no artigo 25. Lembra do artigo 25, parágrafo 3º, né? Mediante lei complementar, os Estados poderão instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e micro-regiões constituídas por municípios limítrofes para integrar a organização, planejamento e execução de funções públicas de interesse comum. Por exemplo, consórcios públicos para a realização de serviços de saneamento básico, né? Ou a micro-região mesmo, que é uma micro-região de municípios limítrofes, onde o serviço de transporte coletivo municipal abranja aquelas regiões ali. Isso não se confunde com o artigo 43, que trata das regiões e são macro-regiões de desenvolvimento. Então, o artigo 43, ele estabelece, então, que a lei complementar estabelecerá, sob as condições para a integração dessas regiões em desenvolvimento, a composição dos organismos regionais que executarão, na forma da lei, os planos regionais. Olha só isso aqui, hein? Isso aqui tem a ver com o direito orçamentário. Planos regionais e nacionais de desenvolvimento, né? Que são aqueles planos decenais, às vezes tem um prazo de duração maior que o próprio plano plurianual, que é de quatro anos. Então, tem os planos nacionais, regionais de desenvolvimento, que serão analisados pelas comissões mistas de planos, orçamentos públicos e fiscalização do Congresso Nacional, né? Lei complementar vai tratar, né, desses organismos regionais que vão executar esses planos regionais integrantes dos planos nacionais de desenvolvimento, aprovados juntamente com estes. Então, você pode ter um plano regional da região Nordeste, um plano de integração do modal ferroviário Norte-Nordeste, né? Isso tudo vai estar em ligação, né, com o PPA também, com o plano plurianual, com os planos nacionais de desenvolvimento e os planos regionais de desenvolvimento, né? E os incentivos regionais compreenderão, entre outros, igualdade de tarifas e fretes seguros, para reduzir o custo de transações, né, dentro dessas regiões, para favorecer o desenvolvimento econômico dessas regiões. Também, juros favorecidos para financiamento de atividades prioritárias, né? Então, por exemplo, na região Nordeste, você tem o Banco do Nordeste, né? Você tem o Fundo Constitucional do Centro-Oeste, também que são recursos destinados ao desenvolvimento daquela região. O Fundo Constitucional do Nordeste, também, o Banco do Nordeste do Brasil, estabelece linhas, tem empresas públicas também, como a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco, a CHESF, que também estabelece projetos de desenvolvimento. Tudo isso tem a ver com os incentivos regionais. Prioridade para o aproveitamento econômico e social dos rios e das massas de água, né? E aí o parágrafo terceiro coloca que, nas áreas a que se refere o parágrafo segundo, inciso 4, né, é... nas regiões de baixa renda, sujeitas a secas periódicas, que é basicamente aquela região do semiárido do Nordeste, né? Aquela região do semiárido do Nordeste. A União incentivará a recuperação de terras áridas e recuperará com os pequenos e médios proprietários rurais para o estabelecimento em suas glebas de fontes de água e de pequena irrigação. Então você tem, né, aquela região chamada de Polígono das Secas, né, que pega uma boa parte da região Nordeste e uma parte da região Sudeste. Pega aqui, né, o Norte de Minas Gerais, o interior da Bahia, né, a parte aqui de Pernambuco, Paraíba, Sul do Piauí, né, o Oeste aqui do... de Alagoas, de Estergipe, da Bahia e o Norte de Minas Gerais. Essa região chamada de Polígono das Secas é que é objeto de prioridade para o aproveitamento econômico e social dos rios e das massas de água represadas ou represáveis e que a União incentivará a recuperação das terras áridas. Ok? Então, nesse artigo 43 a gente encerra essa parte da administração pública. No próximo encontro a gente já vai falar sobre a organização dos poderes, iniciando sobre o poder legislativo.